Fala ai pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ótimo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, haha, o gameplay, vocês estão aqui voltando com os dados do futuro, meus queridos? Sim, estamos em... Que que é o que é o nome, jovem? Só me falta essa agora. Não pode ser. Que... Caraca, velho, não tem nem texturas. Que que é isso? É uma atividade para... Meu... Pô galera, aparentemente, isso tudo foi um bug, sei lá porquê, mas aconteceu, tá? Simplesmente aconteceu, eu reiniciei o jogo aqui e agora tá tudo normal até onde eu estou vendo. Caraca, não me assusta, velho. Que poça é essa aqui? Não me assusta. Caraca, velho. Que bagulho foi aquele? Mas bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do futuro, meus queridos. Estamos aqui de volta para começar uma parada, na verdade continuar uma parada, que aparentemente não teria continuação, mas eu decidi que vai ter continuação, porque eu pensei no que fazer na cidade do futuro de hoje e eu descobri uma ideia muito sensacional. Mas antes eu queria esclarecer algumas dúvidas a respeito do porquê diabos tem grama aqui em cima do hospital, que algumas pessoas perguntaram. É simples o fato de ter grama em cima do hospital, é porque eu vou fazer um jardim aqui em cima, mas eu botei grama, tá? Fiquem tranquilos, não tem... Não... O efeito paranormal aqui também não... Fiquem tranquilos. Mas bom, galera, hoje na cidade do futuro temos uma coisa muito bonita para o condomínio Granja. Condomínio Granja, para quem sabe, é uma das construções que eu mais gosto aqui na cidade do futuro. Por incrível que pareça, porque ela é super simples, tipo, do passo de, sei lá, quadrados e um negocinho de tijolo em cima e um pouquinho de trabalho com os microblocks. Foi a primeira... Acho que o primeiro trabalho realmente que eu fiz com microblocks aqui na cidade do futuro. E, cara, eu tive uma ideia que talvez agrade a maioria de vocês, que muitos eu sei que gostam também do condomínio Granja, tanto quanto eu. É o seguinte, a gente vai fazer hoje a ampliação do condomínio Granja. Temos uma área gigantesca aqui em cima, certo? Certo. Por quê? Porque não sei. Eu não trabalhei nessa área ainda. E a questão que eu estava pensando em fazer... Era deixar o celular tocar. E o que eu estava pensando em fazer aqui, meus queridos, era, tipo, simplesmente fazer uma expansão do condomínio Granja, pra que depois novos moradores pudessem morar no condomínio Granja. Mas também fazer, tipo, sei lá, uma piscina, alguma coisa assim. E vocês veem que tem uma montanha bem espaçosa aqui pra gente poder trabalhar em cima, né? E eu acho que ficaria bem legal se a gente conseguisse fazer uma piscina mais ou menos por aqui. Mais uns prédios e tal. Eu não sei como é que eu vou fazer essa parte ainda. Eu não sei se eu vou adicionar mais prédios ou não, mas eu queria fazer, tipo, uma área de lazer aqui pro... Pro condomínio, porque, tipo, por mais que ele tenha ficado, sei lá, bem decorado e tal. E, tipo, eu achei... Cara, eu realmente gostei muito desse condomínio. Eu acho que é uma das construções daqui que eu mais gostei. E é, inclusive, uma das construções mais arborizadas aqui do Cidade do Futuro. Porque tem árvore pra caraca aqui, velho. Esse balancinho aqui foi, eu acho que... Isso aqui não tinha nem o DecoCraft ainda. Eu fiz esse balanço aqui, tipo, com o Microblocks mesmo. Cara, ficou muito bonito. Tipo, eu queria realmente dar uma continuação pra essa parada aqui. Mas primeiro a gente precisa demolir todas... Demolir, não. Retirar todas essas árvores aqui. Mas pode ficar tranquilo que a gente vai replantar essa bagaça toda aqui de novo. Mas, antes de começar o vídeo em si, eu queria só dar um aviso. Eu comprei um computador novo. E ele já chegou. E eu tô gravando nele. E eu gravei um unboxing. Vai sair pro canal? Não sei. Não sei. Porque, na real, ficou meio ruim. Eu não sei explicar. Tava horrível. Eu sou a pior pessoa pra fazer vlog na face da terra. Eu juro. E, sei lá, tipo... Não que seja ruim, tipo, o fato de eu não estar gravando vlog. Mas é que a qualidade tá muito horrorosa, cara. É sério. Tipo, tudo. Tá? Eu gravei usando a câmera do celular. Então, você já imagina o nível da Paranauia. Meu celular não é tão bom assim. Sabe? Aquelas coisas antigas, sabe? Então, sei lá. Eu não sei se ainda eu vou postar. Eu vou tentar salvar alguma coisa com edição e tal. Ver se eu consigo, sei lá, botar alguma coisa pra funcionar essa bagaça. E se sair, saiu. Se não sair, também não saiu. É mesmo, é? Mas, basicamente, o link do PC tá aí na descrição. Eu não tô sendo patrocinado pela loja. Mas é que eu acho que eu devo um serviço pros caras. Porque, realmente, cara, chegou muito rápido. Tipo, eu fiz pagamento na segunda, chegou na quinta-feira, cara. Foi incrivelmente rápido. Tipo, tava previsto em 10 dias úteis e chegou em 2, 3. Sei lá. Mas, bom. Vamos pra etapa de perguntas enquanto eu demulo. Não. Caraca, dem... Meu Deus. Demo... Não. Não. Tá pior. Eu retiro educadamente todas essas árvores aqui. E, bom, galera, vamos mais metáforas de perguntas aqui. Começando com a pergunta mais polêmica de todo o século XXI. Diego Saini, Hulk pergunta, azul e preto ou branco e dourado? Meu querido, eu quero... Deixa eu contar mais história aqui pra vocês. Mas, antes de eu pegar a sua pergunta, eu tinha escolhido a mesma pergunta de outro cara. Só que, antes de escolher a pergunta desse outro cara, eu tinha escolhido a outra pergunta de outro cara. Que era essa mesma pergunta. Basicamente, tipo, tinha umas 15 pessoas perguntando, assim. Aí, eu tava lendo de baixo pra cima, de cima pra baixo os comentários. Aí, eu me ferrei. Porque eu tive que ficar copiando a droga da pergunta de novo e de novo e de novo. Mas, você foi o primeiro cara que perguntou. Meus parabéns. Mas, enfim, a questão é que, pra mim, agora, nesse exato momento, ele é branco e dourado. Mas, eu já vi. A primeira vez em que eu olhei esse negócio, eu vi azul e preto. E eu podia jurar a manhã inteira daquele dia que ele era azul e preto. E, quando ele mudou, diante do meu olho pra branco e dourado, eu fiquei maluco. Eu fiquei maluco. Mas, só dá uma pergunta aí, Diego. Júnior de Souza, pergunta, 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 sabe o que você pensa em ter filhos? Não. Tá? E, se vocês, algum de vocês, queridos aí, vocês falam, pô, deve ser legal ter o meu filho. Não. Não é. Sabe por quê? Eu vou dar um simples, uma simples coisa que vai convencer a todo mundo a não ter filhos nessa bagaça. Olha. Imagina o seguinte, você vai viajar. Você vai pegar um ônibus. Senta aquela criança chata atrás de você, gritando e chorando e querendo alguma coisa. Porque eles sempre querem alguma coisa. É filha da mãe. Eu odeio, cara. Odeio. Quando sento uma criança atrás ou na frente ou do lado de mim no ônibus, cara. É um inferno. Não consigo pensar, nem raciocinar, nem ouvir a minha própria voz dentro da minha cabeça. Porque a criança fica gritando, chorando, esperando. Tá? Não quero ter filho. E o transporte público me ensinou a não querer ter filho. Muito obrigado pela sua pergunta aí, Júnior. E se alguém duvida de mim, vai pegar um ônibus pra ter filho. Não. Ficou meio esquisito. Vai lá perguntar aí, Júnior. Letícia Braga pergunta, Petrafeira pergunta, sabe o que você teria coragem de desistir do YouTube? Cara. Na verdade, menina. Guria, tá ligado? Vou começar a pegar sinônimo. Enfim. Olha, vou te falar que essas semanas aqui tá difícil. Tá difícil não porque eu... Não por causa de vocês, não porque eu não quero fazer, mas é porque tá difícil mesmo de fazer os vídeos em si. Tá complicado. Tô com muito pouco tempo e... Sinceramente, tá me deixando meio triste isso, cara. Incrível que pareça, vocês acham que não, mas eu fico muito sentido quando eu não consigo trazer o conteúdo pra vocês. E... Tá difícil, mas vamos que vamos. Eu vou tentar continuar até onde der, galera. Sinceramente, eu vou continuar até onde der. Eu não quero desistir do YouTube, mas eu não posso garantir pra vocês que eu estarei sempre por aqui. Então, bora pra próxima pergunta. Muito obrigado pela sua pergunta, Letícia. Forever Gay. A voz do Hulk é meio parecida com a do Kaique Flex? Só eu que acho? Sim. Só você. Próxima pergunta. Cara, pior que... Eu já vi essa pergunta algumas vezes. Tipo, não essa pergunta, essa afirmação falando que a voz parece do Kaique Flex. Eu acho que o seu fone de ouvido tá meio zoado, cara. Desculpa aí. Ou o meu que tá meio zoado, né? Na verdade, parece. Na verdade, é igual. Na verdade, eu sou Kaique Flex. Eu não sei. Meu Deus. Vai saber. Valendo pergunta aí, Forever. Gay. O Zumaque Naruto pergunta. Hulk, se você tivesse um dia na sua infância pra voltar nele, que dia seria esse? Todos, cara. Todos, porque a infância é uma coisa maravilhosa. Pra mim. Porque pulso deve ser o inferno. Porque eu sou uma pessoa muito chata. Eu era uma pessoa muito chata quando eu era criança. Acho que é por isso que eu não quero ter filho. Vai que fique igual a mim. Porque eu era uma criança daquela chata, sabe? Que fica enchendo o saco pra querer atenção. Então, eu era assim. Eu era. E se eu pudesse voltar pra um dia, seria o dia que eu derrubaria a televisão da sala de casa. E eu tentaria não derrubar a televisão da sala de casa. Porque meu pai ficou muito bravo comigo. Falei a pergunta aí, o Zumaque. Bom, galera. Se foi o fim de talvez perguntas, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar sua pergunta aí embaixo, nos comentários. Pra quanto mais chance, mais perguntas você fizer, mais chances de aparecer. Então, comentem aí. É nóis. Bora voltar pro vídeo. Bom, galera. Essa aqui vai ser a área onde vai ficar a piscina do Paralão. Eu acho que ficou uma área relativamente boa, cara. É uma piscina retangular simples. Vai ser mais ou menos os moldes que tem ali em casa. Só que ali em casa tem uns... Ela é meio diferente. Talvez eu faça uns detalhezinhos pra não ficar retangularzona e tal. Mas, basicamente, eu acho que o mínimo do mínimo do tamanho dela vai ser mais ou menos isso daqui. Eu vou tentar fazer também aquelas paradas de trampolim. Tipo, a pessoa subir e tal e dar um mergulho. Mas não vai ser aquele trampolim simples, eu acho. Vai ser, tipo, aqueles que tem... Sei lá, que é filho de concreto e tudo, sabe? Eu vou botar uma foto aí que vocês não entendem o que eu estou falando. Mas vai ser, basicamente, isso aí que eu vou fazer. Agora, eu vou... Eu não sei se vocês notaram enquanto eu estava na etapa de perguntas. Eu vou fazer a parte do caminhozinho pra cá, né? O caminho vai ser a partir daqui. Talvez eu puxe... Acho que sim, né? Acho que compensa, tipo, fazer uma... Puxar pra cá também pra ficar dois caminhos. É, realmente fica uma... É uma boa ideia. É uma boa ideia. Vou puxar dos dois lados, fazer os dois caminhos se juntarem aqui. Fazer ele percorrer mais ou menos uma diagonal aqui e tal. E talvez, se sobrar espaço aqui, eu faço um parquinho, um playground, alguma coisa assim. Pra ficar uma coisa bacana. Só que, tipo, a questão é... Eu acho que não vou ocupar toda essa área aqui. Eu acho não. Eu não pretendo ocupar toda essa área aqui. Tipo, eu pretendo ocupar uma parte, mas não toda. Então, aqui vai ser a área de lazer mesmo. E se der, eu coloco mais um edifício ou mais alguma coisa aqui. Olha só que orgulho, jovem. Olha só o caminhozinho pra cá, pá. Outro caminhozinho pra cá. Aí eu vou botar a graminha. Eu não botei ainda porque, afinal, né? Eu não delimitei o negócio todo ainda. Eu não sei muito bem o que eu tô fazendo, na verdade. Ficando de curiosidade. Porque, tipo, a galera pensa. Pô, o Hulk vai lá, faz o episódio. Pá, acabou. Não, passou, sei lá, várias ideias na minha cabeça. Durante e antes e depois de eu ter feito o negócio. Então, sinceramente. 87% dos episódios de Cidade do Futuro. Na verdade, 87% de qualquer episódio que eu tô fazendo. Que tenha consultão envolvida. Eu não tenho a mínima ideia do que eu tô fazendo. I have no idea what I'm doing. É um absurdo isso, né, cara? Tipo, você pensa. Pô, o cara sabe o que ele tá fazendo? Pá, não. Não sei. Mas, basicamente, tá ficando bem legal, cara. A piscina eu fiz nesse formato retangular aqui. Talvez ainda não é o formato final, né? Eu vou ver isso daí quando eu fizer a parte da decoração e tal. E deixar o negócio mais bonitinho. Mas o que eu digo pra vocês é que ficou bem parecido. Inclusive, a paleta, entre aspas, de cores, né? O jeito da construção, os blocos, foram usados exatamente da mesma forma, né? Então, ficou uma coisa, assim, bem igual a minha piscina. A minha ex-piscina, na verdade, né? Porque aquela casa não é nem mais minha. Mas a questão aqui ficou bem parecida. E eu gostei bastante do resultado. Porque, tipo, dá aquele ar de piscina mesmo, sabe? Geralmente, piscina tem aqueles negócios. Ah, tem um golfinho aqui. Alguma coisa pra decorar. Ou vinil e tal. Aqui tem um Creeper. Olha lá que fofo. É uma piscina explosiva. É, como eu sou engraçado. Às vezes eu nem sei porque vocês me assistem. Sério mesmo. Mas, bom. Vamos ver o que vai sair dessa bagaça aqui. Cara, impressionante. Conforme você vai botando os detalhes, o negócio vai mudando totalmente a figura, cara. Olha isso aqui, na moral mesmo. Olha que da hora que ficou a parte aqui do caminhozinho, velho. Tipo, você vê o caminhozinho aqui, antes tava mó simples. Agora eu botei um monte de árvore, botei iluminação e tal. Ficou um negócio mó elaborado, cara. Na moral mesmo. Inclusive, tem um buraco aqui no meio. Pera aí. Pronto. Com o louco. Tem um buraco aqui também. Enfim, ignorei os buracos, tá? Mas olha como ficou da hora a parada aqui, galera. Cara, que show. Na boa mesmo, que show. Eu tô gostando muito do resultado dessa parada. E, cara, sinceramente, eu tô pensando muito na parte de fazer um playground aqui, cara. Pras crianças e tal. Vou pra... Pros fiotes, né? Pra... Pras crias dos donos do condomínio. Donos não. Dos moradores do condomínio, né? Pros filhos brincarem e tal. Porque tem várias coisas no DecoCraft. Tem escorregador. Tem balanço. Tem um monte de coisa. E acho que é uma oportunidade perfeita pra você usar esse tipo de coisa, né? Galera, na minha opinião, ficou muito da hora o resultado, cara. Eu realmente gostei bastante. A gente já tem até um villager aqui, querendo um corretor de plantão aqui. Porque agora temos novas residências aqui no condomínio e igreja. Vem comigo que eu vou apresentar pra vocês. Se vocês olharem aqui à sua esquerda, agora nós temos um novo caminho. Olha só que bonito. Esse daqui eu já tinha mostrado pra vocês, mas olha só a novidade aqui. Aqui é a parte em que o negócio acontece. Tem a piscina. A piscina toda bonitona aqui. E olha ali, velho. Olha o parquinho ali que da hora, maluco. Calma aí que depois eu mostrei. Eu sou o cara, tipo, que mais demorou. Eu quero mostrar o parquinho. Cara, olha o parquinho que da hora. Tipo, tem o balanço, tem uma gangorra, tem uma bonequinha que é uma menina deixou por aqui. Ou um menino, né? Sei lá. E tem um lula bolusco aqui. Uma squid. Uma lula. De brinquedo, cara. De pelúcia, sei lá. E, cara, eu realmente gostei muito do resultado. Aqui temos mais dois prédios, que nem eu tinha falado pra vocês. Tem um caminhozinho simples por aqui. E todo ele já tá coberto por essa... Esqueci como é o nome. Wokehead. É... Por essa barreirinha aqui de folha, né? Que tem no condomínio inteiro. E, cara, olha que lindo que ficou, velho. Olha... Veja... Não. Veja bem se a gente não aproveitou bem o espaço dessa bagaça, velho. Tipo, eu acabei falando... Pô, eu não queria fazer o negócio todo, mas foi quase, velho. Foi quase. Por pouquinho não dava. Eu tentei até encaixar um terceiro prédio aqui, mas não tinha como nem ferrando, velho. Até tinha se eu botasse ali, mas, tipo, ia ficar meio zoado naquela parte. E, enfim, eu tenho outros planos pra essa bagaça aqui. Mas, é... A questão é que, tipo, olha só. Tipo, termina ali, cara. É incrível, velho. Matemática 100% do Menino Hawk. Na verdade, não. Tem uma diferença aqui nos prédios. Se você perceber, esse prédio aqui é... Esses dois, né? Na verdade, são menores que aqueles dois ali. Por quê? Porque eu não sei contar. Por quê? Porque eu não aprendi. Por quê? Não sei. Eu acho que eles são dois blocos de altura menor. Mas, tudo bem. Porque a decoração interna disso aqui eu vou fazer diferente. Eu vou tentar fazer apartamento duplex. Que eu tentei fazer naquele lá, quando eu tava decorando. Mas, aí, eu não tive saco. Mas, agora, eu vou ter saco. Eu acho. E, aí, eu vou fazer, tipo, apartamento duplex e tal. Eu quero ver se fica legal. Não sei se vai... Se vai render, se não vai. Enfim. Eu tentei botar o trampolim aqui. Só que o espaço não deu muito bem. E eu acho que ficou meio esquisito, sabe? Eu não curti tanto a ideia, assim. Mas, cara, eu realmente gostei muito do resultado que ficou essa bagaça aqui. Agora, do condomínio grande a, sei lá, 100%. Olha que bonito que ficou, cara. Que bonito mesmo, na boa. Opa, faltou... A única coisa que faltou, na verdade, foi só a iluminação ali em cima, né? Do prédio. Acho que sim. Olha que bizarro. Tipo, se você olhar, olha a diferença da luz aqui, né? Tipo, aqui tem o interior com a luz e ali não tem. Aí, parece que tá num brilho totalmente diferente o tijolo. Mas, na verdade, é por causa da iluminação. Mas, bom, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, esqueça de deixar seu like, seu comentário, seu favorito, sua pergunta, sua etapa de perguntas. E, antes de encerrar esse vídeo, só tenho um último recado aqui. Eu prometi pra vocês o negócio lá de botar os cidadores nesse lado do futuro. Eu ainda não terminei de colocar. Tenha um pouquinho mais de paciência, por favor. Eu não tô colocando nem vídeo direito. Quanto mais colocar a gente aqui nesse lado do futuro. Então, por favor, não me xinguem. Eu tô colocando paciência. Só um pouquinho mais, por favor. Tio Hawk não tá conseguindo organizar horário nenhum ultimamente, tá certo? Peço desculpas pela falta de vídeo. Se quiser alguma explicação, tem lá no Facebook do canal. O link tá aqui embaixo. A minha vida inteira tá aqui embaixo. Se você quiser saber o meu óbito de fotografia no nascimento, tá aqui embaixo também. Não tem problema. É isso aí, galera. Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo episódio da Rock and Play. E tchau!